Boa noite, igreja, graça e paz O testemunho que eu vou dar hoje não é o testemunho da minha vida É um testemunho sobre algo que aconteceu recentemente É um testemunho sobre o que aconteceu recentemente Não está diretamente relacionado a mim Mas é para glorificar o nome do Senhor E eu espero que edifiquem a vida de vocês também E eu espero que isso construa sua vida também Eu tenho uma amiga no Brasil, o nome dela é Andressa Ela e a família dela são do Mato Grosso e eles se mudaram para Florianópolis Ela e sua família são do Mato Grosso, a cidade do Brasil, e ela se mudou para o sul E eu conheci a Andressa em Florianópolis há 11 anos atrás E eu conheci ela em Florianópolis, a cidade do sul do Brasil 11 anos atrás Na época ela tinha uma filhinha, Gabriela, de 2 anos E hoje a Gabriela já está com 13 anos E hoje ela é 13 anos Ela foi casada e ela teve a filhinha dela Ela foi casada e depois deu a filhinha dela E pouco tempo depois o marido dela deixou ela E em alguns meses o marido dela se mudou Ali começou uma fase difícil da vida dela E na época ela começou um momento muito difícil na sua vida Ela começou a se sentir triste, depressiva Ela começou a se sentir triste e depressiva E ela começou, ela e a família dela são cristãos E como ela teve esse problema, ela começou a se afastar de Deus E porque ela teve esse problema, ela começou a se afastar de Deus Ela começou a ter problemas de depressão e alcoolismo Ela teve problemas com depressão e alcoolismo E quem me conhece do meu testemunho Sabe que eu tive um tempo da minha vida também Não firme no caminho de Deus, dividido E por eles serem uma família cristã Muitas vezes eles edificaram a minha vida E muitas vezes eu me senti cuidado por Deus Através da vida deles E por muitas vezes eu senti que eu estava Tendo cuidado do meu Deus Em suas vidas E isso me ajudou muito a não me afastar completamente E isso me ajudou muito a não me afastar completamente A vida do Senhor completamente Quem conhece um pouco do meu testemunho também Sabe que eu tive uma mãe que orou muito por mim nesse período Para quem conhece meu testemunho Vocês já sabem que eu tinha uma mãe que orou muito por mim muito E quando eu cheguei aqui em Dublin Eu percebi o quanto essas orações Fez diferença na minha vida E quando eu cheguei aqui em Dublin Eu percebi o quanto essas orações Mãe de diferença na minha vida Eu percebi que O quanto as orações fizeram diferença E eu percebi também Que foi pelas orações da minha mãe E foi por muita graça e misericórdia de Deus Que eu não me desviei completamente Que hoje eu estou aqui E eu também estou capaz de perceber Que é através das orações E também pela graça e graça do Senhor Que eu estou aqui hoje E uma vez que eu vivi tudo isso Que eu passei por tudo isso Eu percebi O quanto é importante A gente orar pela vida Daqueles que a gente ama E porque eu passei por todas essas situações Hoje eu estou capaz de perceber O quanto é importante É orar por outros Pela nossa família Pelos nossos amigos Pelos nossos amigos Pela nossa igreja Pelos nossos irmãos e irmãs Por todos aqueles que amamos A gente deve orar Pela vida deles Porque muitas vezes As pessoas que Os nossos próximos Eles estão passando Por alguma dificuldade E eles não tem força Por si só Para buscar Deus E o nosso papel É suportados em oração Então uma vez que eu percebi Tudo isso Eu comecei a orar Pela vida da Andressa Era o mínimo que eu podia fazer E eu comecei a orar Todo dia pela vida dela Porque uma vez Quando eu estava Dividido Foi ela que me suportou E agora era minha vez E agora era minha vez Então eu comecei a orar Todo dia Porque Eu sabia que Somente Deus Podia livrar ela Das gasas do inimigo Então eu comecei a orar Todo dia pela vida dela Porque eu só sabia Que Deus é o que Que poderia Arrestar ela Do inimigo Por ela ter depressão Ela muitas vezes Ficava em casa Sozinha Porque ela estava Ficando depressão Ela estava Estava em casa E ela começava Beber em casa Tomar uma cerveja Duas, três E ela começou a beber Uma cerveja Em dois, três E ela se encontrava No outro dia Completamente arrasada E ela se encontrou Ela se encontrou No outro dia Totalmente Rente Eu me preocupava Muito com a Gabriela Vendo tudo isso Então eu comecei a orar Todo dia pela vida dela Então eu comecei a orar Todo dia pela vida dela E eu pedia Para que Deus Libertasse ela Das gasas do inimigo E eu pedia Para que Deus Libertasse ela Das gasas do inimigo E eu falava Deus, eu estou aqui longe Eu disse Deus, eu estou aqui longe O mínimo que eu posso Faz é orar O mínimo que eu posso Faz é orar Porque o Senhor É o único Que pode Vencer essa batalha Porque eu sei Que você é o único Que pode Que pode O único Você é o único Você pode Fazer isso E eu estava orando Para ela Todo dia E eu estava Praying Para ela Todos os dias Eu também Compartilhei Na prayer box Um pedido de oração Pela vida dela E eu também Sharei Na prayer box Um pedido de oração Pela vida dela Eu vou ler aqui Eu vou ler aqui Gostaria de pedir Oração Pela vida da Andressa Eu gostaria de pedir A oração Pela vida da Andressa Filha amada Do Senhor Ela é a Belém A filha de Deus A qual está afastada Dos seus caminhos E nas garras do inimigo Passando por problemas De alcoolismo E depressão Sem forças Para lutar E voltar aos caminhos Do Pai Gostaria de pedir Por cura E libertação Da Andressa E para que o Senhor Cuide De sua filha E de seus pais E ajude eles A passarem Por esse momento difícil Amém Esse pedido de oração Ele aconteceu em junho Três meses atrás Esse pedido de oração Aconteceu em junho Três meses atrás E desde lá eu estive orando E desde lá eu estive orando E obrigado ao Ministério Que esteve orando comigo E obrigado ao Ministério Que esteve orando comigo Na sexta-feira da semana passada Eu estava indo para o trabalho Eu recebi uma mensagem Da Andressa E ela simplesmente falou assim Ora pela minha vida Que eu estou indo para um retiro E ela disse Eu apenas peguei Para minha vida Porque eu vou Para um fim Eu fiquei muito emocionado E comecei a chorar Porque eu sabia Que era a resposta de oração E eu estava muito emocionado Porque eu sabia Que isso era Uma resposta de oração E o retiro Foi todo final de semana E depois do final de semana Eu olhei e mandei uma mensagem Para ela para saber como foi E ela falou que foi maravilhoso Ela se reconciliou com o Pai Ela falou que o Espírito Santo Invadiu de uma forma incrível Aquele lugar Ela falou que o Espírito Santo Invadiu de uma forma incrível E eu fiquei tão feliz Porque quando eu estava morando Eu sabia que Deus ia fazer isso Eu estava tão feliz Porque quando eu estava pregando Eu pedi que Deus faria isso Então esse testemunho Ele é para compartilhar aqui A fidelidade do Senhor E para complementar esse testemunho Eu quero compartilhar com vocês Dois versos 1 João 15, 17 1 João 15, 17 Se vocês permanecerem em mim E as minhas palavras Permanecerem em vocês Pedirão o que quiserem E isso será concedido If you remain in me And my words remain in you Ask whatever you wish And be done for you Eu quero compartilhar também Marcos 11, 22 Respondeu Jesus, tenham fé em Deus E eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte Levanta-se e atire-se no mar E não duvidar em seu coração Vais crer que acontecerá o que diz Assim que será feito Portanto, eu lhes digo Tudo que vocês pedirem em oração Creiam que já o receberam E assim que se acelerar Tenho fé em Deus, Jesus responde Verdade, eu lhe digo, se ninguém diz Vais crer que se acelerar Vais crer que se acelerar E não duvidem em seu coração Mas acredite que o que eles disseram vai acontecer E será feito por eles Portanto, eu lhe digo, o que você pediu Em oração, acredite que você já recebeu E será feito E será seu Gente, esse testemunho Parece que eu recebi uma resposta de oração De que ela se reconciliou com o Pai Essa testemunha é para dizer Que eu recebi uma resposta de Deus Porque ela se reconciliou com o Pai Mas também vai encorajar cada um de vocês aqui Mas também vai encorajar cada um de vocês aqui Porque quando eu estava orando Eu falei, Senhor, eu não tenho dúvida Que o Senhor pode mudar essa situação Porque o inimigo não tem vez contra nós Porque o inimigo não tem vez contra nós O Senhor venceu a morte E o Senhor pode vencer qualquer situação Então, igreja, eu queria compartilhar esse testemunho com vocês Porque eu não sei o que cada um de vocês aqui tem orado Porque eu não sei o que cada um de vocês aqui tem orado Mas eu quero lembrar Mas eu quero te lembrar Que eu sirvo o mesmo Deus que vocês O Deus que livrou a minha amiga das garras do inimigo E o Deus que vai vencer qualquer situação que vocês colocarem Por isso Jesus disse Por isso Jesus disse Se vocês permanecerem em mim Tudo o que vocês pedirem eu farei Tudo o que vocês pedirem eu farei E se vocês pedirem crendo que já receberão E se vocês pedirem crendo que já receberão Então vocês receberão Então vocês receberão Para finalizar eu queria Compartilhar a passagem em Josué 6 Onde diz O Senhor estava falando para Josué e falou Eu vou entregar Jericó nas suas mãos Junte os seus homens e marche ao redor da cidade durante 6 dias Marche ao redor da cidade durante 6 dias Marche ao redor da cidade durante 6 dias E no sétimo dia, marche sete vezes E vocês irão invadir a cidade Vocês vão vencer Amém O que eu quero compartilhar com essa passagem É que talvez você possa estar sim Já apresentando o seu pedido de oração para Deus Mas não pare de marchar Não pare no sexto Não pare no sétimo Marche Marche que Deus vai te dar Vai te conceder Eu não sei qual a promessa que Ele tem para a vida de vocês Eu não sei qual a promessa que Ele tem para a vida de vocês Mas eu sei que Ele pode fazer qualquer coisa Mas eu sei que Ele pode fazer qualquer coisa Ele abriu o mar vermelho Jesus acalmou o mar E Ele pode fazer qualquer coisa Ele pode fazer qualquer coisa Gente, dobre os seus joelhos todos os dias Peça pra Deus E peça pra Deus Permaneça em Jesus Peça pra Ele, Ele vai conceder Não pare em vocês Não pare em vocês Amém